Domingo é dia das mães e o comércio vai funcionar em horário especial em várias cidades da nossa região a partir de amanhã. Logistas estão otimistas com a data considerada a segunda melhor para o comércio. Em Ribeirão Preto, a expectativa é de que as vendas sejam até 8% maiores do que no ano passado. As principais ruas comerciais do centro de Ribeirão Preto, como a Barão do Amazonas, já estão sem obras. E a promessa para o Sindicato do Comércio Varejista é que os demais lugares não vão ter intervenções nos próximos dias. Elas já estão prontas, então onde a obra está sendo realizada, nós pedimos uma paralisação na sexta tarde e no sábado, para não dificultar o trânsito, porque são ruas que dão acesso aos principais corredores da área central. Então isso já é um certo alívio também para o lojista que pode receber tranquilamente as pessoas de Ribeirão e as pessoas da região para vir fazer o comércio, fazer a compra do Dia das Mães nesse fim de semana. Sem nada que prejudique o fluxo dos clientes, a expectativa é positiva nas lojas, com incremento entre 5% e 8% nas vendas. O setor de vestuário e de calçados é o mais procurado. No comércio do Caio, o estoque foi reforçado, com calças, blazers e blusas. A equipe está preparada para atender os clientes, que devem deixar tudo para a última hora. A gente viu as ações que a gente fez no ano passado, que foram resultados muito bons. E a gente está repetindo essas ações, estratégias, como a gente já vem comentando, antecipar as compras, atenção com o estoque, atenção com a equipe, o marketing agressivo nas redes sociais, para estar explicando para os nossos clientes as vantagens dessa data e a importância dessa data, muito especial. Pesquisa indica que 70% da população prefere compras em lojas físicas, como é o caso desta mãe e desta filha, que vieram passear no calçadão para escolher os presentes. A gente sabe que a pessoa está ali o ano inteiro, que gosta, que ama, mas o ser humano gosta de receber aquele agrado, aquele carinho, independente do que seja. Você sabe que a pessoa perdeu um tempo, foi lá, comprou, escolheu alguma coisa para você. Isso é interessante. A gente já fica com a anteninha ligada, né, vendo o que ela está gostando mais, qual é o estilo que ela prefere. A gente está comprando logo o presente, né. Por enquanto não comprou. Por enquanto ainda não. Tem mãe que aproveita a época também para se presentear e deixar para o filho escolher o presente. O que a senhora está levando aí? Um tênis. Para a senhora, a senhora comprou para a senhora? Para mim, sim. E o presente é das mães? Não estou ali. Eu deixo à vontade. O comércio de bairro é uma alternativa para quem não quer ir até o centro. O principal benefício é a agilidade nas compras. Os corredores comerciais estão em todas as regiões da cidade. Um dos mais tradicionais é do Jardim Paulista. A Regina mora na região e foi até a loja com lista na mão e hora marcada para comprar os presentes para a Nora, que comemora aniversário e o Dia das Mães no fim de semana. Mãe é eterno, né. Mãe é todo dia. Dia das Mães é todo dia. Meriliana aproveitou que o filho estava na consulta no mesmo bairro para escolher o presente para a mãe. Preço, qualidade, é uma loja que eu gosto muito, eu encontro tudo em um só lugar. Para poder vender mais, este comércio se preparou para a data que só perde em vendas para o Natal, com opções para todos os bolsos e gostos. Desde uma caneca de cerca de R$ 10,00, até bijuterias e perfumes e cremes importados um pouco mais caros. A gente sempre tem a expectativa de aumentar o faturamento, a gente sempre aumenta os itens, né, a variedade, então sempre aumenta as vendas. Para poder atender todos os clientes, o horário das lojas vai ser especial. A sexta o comerciante deve ficar aberto até às 10 horas da noite e no sábado pelo menos até às 6 horas da tarde. A gente sempre estende o horário, o nosso horário é até às 19 horas, mas a gente sempre estende e está aqui. Para a hora que tiver cliente, a gente está atendendo. O esforço é para aproveitar que 80% dos filhos querem ir às compras e mais da metade dos consumidores quer gastar mais ou a mesma coisa do ano passado. O pagamento deve ser à vista e no Pix, para aproveitar descontos. O valor médio dos presentes deve ficar próximo de R$ 200,00. O Centro de Pesquisa do Varejo, que é mantido pelo Cincovai, pela CDL, fizeram uma pesquisa bem pontual e descobriu que realmente o consumidor tende a procurar loja física, o meio de pagamento Pix facilitou muito e tem o crédito, a forma de cartão de crédito também é a forma mais usual, porque a pessoa pode parcelar em duas, três vezes no mínimo. Ah, e se não der tempo para comprar nada, a Rosana lembra que existe algo mais importante. O presente é para todos os dias, né? Então, a presença deles e a saúde deles, para mim, é o que vale. Reforçando, então, em Ribeirão Preto, Franca, Araraquara, São Carlos e também em Barretos, amanhã o comércio vai funcionar até às 10 horas da noite. No sábado, até às 6 da tarde, dá tempo de todo mundo comprar uma lembrancinha para a mamãe. Amém. Amém.